Eu não posso dar-te mais que amor, baby, isso é tudo que tenho pra ti Baby, sou rapaz de valor, ó meu amor, nada mais quero amor Vem comigo se tu queres ser a mais feliz entre as mulheres E então, dentro deste jovem coração puro, hei de eternamente te guardar Juro, e a ninguém mais hei de amar Juro, e a ninguém mais hei de amar Eu não posso dar-te mais que amor Baby, isso é tudo que tenho pra ti Baby, sou rapaz de valor, ó meu amor, nada mais quero amor Vem comigo se tu queres ser a mais feliz entre as mulheres E então, dentro deste jovem coração puro, hei de eternamente te guardar Juro, e a ninguém mais, e a ninguém mais, e a ninguém mais hei de amar Eu não posso dar-te mais que amor, nada mais quero amor Amém E amém Obrigado.